Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Mais um vídeo aí do nosso OHC 70 mililitros piratão Que está aqui Hoje vamos dar aquela primeira volta, o primeiro rolê E aí, Nenhum? É, vamos ver lá, hein? Se não, ele errou o cobrador? Tá, mais ou menos É, vou É que tem que ir na pista, não sei Vai lá, senhor, pra gravar o vídeo E, mano, vamos dar aquele rolê Vamos subir pra cima aí, alto Vai, Nego Bala, sobe esse trem pra cima aí Ainda bem que é pra cima, né? A pessoa subir pra baixo E descer pra cima Não, descer pra baixo E subir pra cima Subir pra baixo, descer pra cima Pesado o patólico, hein? Tá pesado, Nenhum? Tá Nem parece? Então vai, então vai, então vai Então vai, então vai Então vai, então Aí, rapaziada, ó Estamos aqui Nossa, ô, Nenhum Esse vermelho tá meio churuco, né? Olha aí que vermelho que bonito, mano É Rapaz, que vermelho da hora, hein, mano Olha isso, ó Ducati Ducati, rapaziada Cê é louco, mano Ah, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom Apesar do capacete Você segura a moto aí? Capacete? Vai Vou segurar a moto aqui Olha aí, rapaziada, ó Olha o que temos aqui, ó Nanopro Tem aqui o suporte pra GoPro Aqui Vou colocar o painelzinho depois, hein? Em 2021 É, pra fazer o top speed, né? É É, top speed Tem que ser o painelzinho em 2021, rapaziada Aquele tranquinho de leve, né? No meio de aparecer o pedido Pra não perder o costume, é Temer inteiro, né? Aí, ó O bala vai lá, ó Olha lá, rapaziada Achei não pegou não Não pegou no tranco, não Ah, não pegou não, neguinho? Muita compressão Muita compressão, ele falou, rapaziada Muita compressão Agora vai, agora vai Vamos ver Olha lá Pegou, pegou, pegou Pegou o trem, hein? A compressão do bagulho tá monstro Já deu aquela reguladinha no carburador Deu aquele talento Vamos ver como que ficou aí o trem Olha lá Achei que o bichão ia parar aqui, mano Rapaz, o gassiezinho ali é forte, hein, bicho Você tá doido? Qual a pessoa está em cima do meu pé, lazarento? Olha lá, o nego bala Nego tocha Olha lá, rapaziada, ó Ó Ó o trem O trem é brabo, hein? Você tá doido Deixa eu filmar aqui que ele vai passar passando agora aqui, hein Ó Passa passando Olha lá, rapaziada Olha lá, a twistona tentou ir atrás Que seguiu, não Olha a twistona sonhando com ele, você viu? Fazer uma ligação Ó, twistona tentou acelerar junto com o protótipo Ele não aguentou, não Passou uma twist acelerando Já não virou nada, não Já não virou nada, não Olha lá o nego bala, ó Olha lá, rapaziada Vamos ter que ir com a motota, ó Olha aí Ó, twistona tentou acelerar ali, neguinho Ah, twistona Tu está? Você viu? É, eu vi que ia tentou acelerar Eu vi que ia tentou acelerar, mano Olha aí, rapaziada Ó, primeira voltinha da mota aí, ó Ele é do boi Escapou? Não, já estava quebrado Ah, ele estava trincado aqui, né, ó Aqui embaixo, rapaziada Esse quadro aqui é de alumínio, tá ligado? Ah, ele quebrou na solda aqui, ó Então, mas aqui é fada Aqui é só o qual é Já estava, né? Mas, ah, eu sei quem quebrou isso daqui Murilo Foi o Murilo que sentou aquela bundona dele aqui Bunda gorda Quem quebrou aquela bunda gorda do Murilo? Foi o Murilo, mano Fado mesmo Murilo Gomes, bunda gorda E aí, o que você achou? Você fez umas alterações nela aí Ah, vamos ver na rodovia, né? Mas a saída dela é bruta É bruta, né? Ó, a Twistinha tentou acelerar ali, mas... Ah, eu esperei acelerar, achei que ia dar um baguzinho Você esperou ele acelerar? É, eu vi que você acelerou Eu vi que não guia, mano, o bagulho Eu falei, ah, tchau, pau Eu vi que você acelerou, abriu um monte, né, mano? E aí, Ninguém, o que você achou da moto? Filé, mano Então, agora não tem mais o que mexer na... É só na pista agora pra gente regular o carburador Vamos testar ela agora na rodovia A parte de suspensão, o acelerador aqui A carenagem tá tudo filé Tudo filé Essa tem que se ajeitar mais ou menos assim, mas... Tá zero Filé do boi E aqui? Tá cobrindo bem certinho a cabeça, tudo filé Tá, mano A moto tá aqui Olha aqui o escapamentão do brabo aí, ó GRS Certo? E, mano, agora é partiu do speed, né? Próximo vídeo aí É, o Nego vai acertar agora a moto na... Ô, louco, gente, deixa eu ver Ah, é que é levinho a moto Deixa eu ver Pera aqui pra nós ver Olha lá, ó Deixa eu pegar aqui o bagulho Quanto que você acha que pesa? Dá pra fazer uma academia, neguinho? Dá Ah, dá pra pegar tipo igual a marreca Você põe na... Hein? Se for não pega, perdeu, pega Você põe nas costas e vai embora Quebrar o motor e descarrega nas costas Carrega nas costas Sai correndo Quanto que você acha que deve ter essa moto aí? Mano 50 quilos Será? Uhum Entendeu? Pelo força que você tá fazendo aí Eu falo que ainda tem uns 60 quilos essa moto aí 50, né? Mais ou menos 60 Só a bateria pesa 200 gramas Dá pra pesar Dá pra pesar? Pegar no colo, né? Deixa ela de pé Que eu ia chegar lá dentro da farmácia com o motor Mas, cara, o que você vai fazer com esse motor aqui? Mano, vem pesar a moto aí Tá falando louco, mano? Deixa ela de pézinha, filézinha, ó Já era? Então, rapaziada, eu trouxe o... Eu seguro no colo Não entendi? Eu seguro no colo Já era, né? É, aí soma com o meu peso Já era Qual aquela vez, né? Pesou os motores? É Então é isso aí, rapaziada Agora o neguinho vai regular a moto na pista Pra ver sonda tudo E a gente se próximo vir traz o top speed Isso O outro motor 70mm de 150 Veio 215 por hora Porque a gente não trouxe o segundo top speed Que a gente vai trazer Só que ela vai vir mais 215 Vai Vai vir mais Eu tô falando que aquela moto vem mais 220 por hora É o desafio, né? É o desafio E essa daqui? O que você acha que vem? Ah, esse motor aqui Ele já não é de muita velocidade final Ele é mais torque, né? É mais aquela pancada mesmo PÁ Eu vou lançar o desafio primeiro Depois eu vou falar da velocidade Qual que vai ser o desafio? O desafio vai ser uma arrancadinha com aquele motor lá É mesmo? Vai A gente vai lá no Tio Toyama lá Meu Deus do céu A gente vai dar uma brincada tipo assim uns 200 metros, 400 metros O que você acha? Ah, eu acho que isso aqui leva, mano Então, a gente vai brincar, beleza Demorou, demorou Aí esse daqui vai ser tipo assim a vantagem desse motor É Aí depois a gente vai na vantagem do outro motor que é na rodovia Certo Eu acho que esse motor aqui vem uns 210 Vem, ele sozinho, sem vácuo 210 por hora Aham Os 210, velho É bom, hein, mano Olha aqui, mas agora que eu tô vendo aqui, mano Caralho, cadê o freio traseiro? Ah, não faz Tem não? Olha aqui O negócio Freio traseiro é só porque empina, mano Aqui não empina, né? Aqui é mó de corrida Não, ela empina Só que aí você controla no punho, né? No punho, filho É só por Deus, é um rapaz Apaziada, a gente vai ficando por aqui então Demorou, mano Próximo vídeo, top speed Próximo vídeo dessa moto Top speed Vamos ver o que ela vai vir aí, mano Tomara que vem uns 200 Não, 200 é o terceiro desse que vem Será? Vem Ó, você fez o Você vem, mano, louco O 190 De 200 por hora Certo Foi difícil dar, viu? Ele veio em 194, né? Isso, mais ou menos isso aí Fez o original piratão Que deu 185 Era original de 180 Passou Então quer dizer, o tanto que passou Compensou naquina não conseguiu É verdade, né? Nossa É, ele passou Soma, soma, soma Aí a gente fez o de... Não, descontou nos 215 que você deu no 70 Que você falou que ia dar 220 É, deu 220, né? Então demorou Mas vai dar ainda aquele motor Vai Vai ter o top speed 2 dele Então é isso aí Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Demorou, galera? Obrigado Até o próximo vídeo E aí Tchau